É isso aí, estamos aqui de novo com mais um vídeo, uma dica para quem tem computador um pouquinho antigo, ou então que está rodando um vídeo do YouTube meio lento e travando. Bom, eu peguei o computador dessa cliente aqui e mostrando, aqui está um vídeo meu no YouTube de um alto de linha passando aqui na região e a configuração dele é essa, é um Celeron D de 3,06 GB com 448 MB, ou seja, com 512 MB de RAM, que está sendo roubado um pouquinho para o vídeo aí. Bom, eu vou mostrar, eu vou dar uma dica aqui de como fazer para rodar um vídeo legal usando um navegador que pouca gente conhece, mas vamos lá. Eu estou aqui no Google Chrome e eu vou colocar o vídeo para tocar, esse vídeo não é em Full HD, não é nada, é numa qualidade normal, então vamos ver ele. Agora em tela cheia. Perceba que o vídeo, vou pausar, o vídeo já está buferizado, está vendo que está tudo aqui, por exemplo, se eu coloco aqui, ele já está buferizado, então não é buferização, tá, e nem velocidade da internet. Então, o que acontece? Ele está lento, para você ver ele em tela cheia, ele fica bem ruim. O áudio fica cortando e a qualidade caiu, né? Aí agora melhorou, só que o áudio fica muito ruim. Enfim, o Flash Player não é, tá, porque aqui na verdade ele está usando o HTML5, né, o Google Chrome, você pode até tentar fazer, forçar ele a funcionar com o Flash Player, só que não vai adiantar, não adianta, é porque o computador já é meio lento mesmo, tá. Bom, mas enfim, então vamos testar outro navegador. Eu vou cortar o vídeo e vamos abrir agora o navegador Mozilla. O Explorer eu já vou tirar, porque ele já mal abre o YouTube, está dando muito problema, então vamos lá, eu vou fechar e vou abrir o outro. Agora nós estamos aqui com o Firefox, tá. É importante ressaltar que o antivírus, eu coloquei o Panda, que ele é bem levinho, né, para esses computadores mais antigos, e eu não deixei os gerenciadores de áudio e vídeo, tá, para ele pelo menos consumir menos processo possível. O vídeo está sendo buferizado, o mesmo vídeo, eu vou soltar ele agora, vamos testar com o Firefox, então vamos lá. Olha lá, está buferizando, praticamente já acabou a buferização. Aí, em tela menor está beleza, né. Agora vamos aumentar para ver o que dá. É, o vídeo está lento, como vocês podem ver, já dei essa aqui, ó. O vídeo está lento, certo, ó. Está cortando, está até em tela pequena, né, em tela menor. E ele está cortando o áudio, então, mas esse daqui rodou um pouquinho melhor do que aí, ó, já até travou, ó. Rodou, né, um pouquinho melhor do que o Google Chrome. Lembra que ele estava buferizado inteiro e ele travou aqui, ou seja, ele não está legal, certo? Então, no Mozilla, ele roda mais, roda melhor um pouco que o Chrome nesse computador, isso varia de cada computador, como eu já disse, né. Só que ele está dando aí, ó, agora soltou, agora do nada, ó, e já buferizou, ó. Está bem buferizado. Ele fica, na verdade, rebuferizando, né, vamos falar assim. Aqui foi o que pausei. E a qualidade ficou bem ruim, ó. Vocês podem ver que ficou bem ruim aqui, ó. Se eu aumentar de novo. Ó, cortando o áudio. Bom, enfim, vamos agora para outro navegador, então, tá? Lembrando que esse é um Celeron de 3 GHz com 512 MB de memória RAM. Dá para rodar vídeo? Dá, ainda dá. Mas vamos lá, vídeo pelo menos com essa qualidade, que não é em Full HD nada, é uma qualidade normal. Agora eu vou abrir outro navegador pouco conhecido, chamado Opera, tá? Então vamos ver como é que ele se sai. Eu vou pausar o vídeo para não ficar muito grande. Bom, esse é o Opera, tá? Pode vir aqui, né? O Opera é o seguinte. Eu conheci ele também, graças aos computadores mais lentos. Por quê? Porque ele é um dos que melhor roda, dependendo do computador, é um dos que melhor roda vídeos do YouTube, tá? Então vamos lá. Ele já está buferizando, como vocês podem ver aqui. Eu vou soltar o vídeo. Vamos lá, então. Vamos ver como é que ele vai se comportar com o Opera. Que, teoricamente, é bem levinho também, tá? Mas espera aí que tem um outro melhor ainda. Para vídeo. Só para vídeo. Olha lá. Está cortando o som ainda. Deixa eu tirar a propaganda aqui. Aí. Olha a buferização onde está, hein? Então não é buferização não, ó. Tá? Ó. A buferização está aqui. O cursor está aqui. Ó. Aí, não adianta. Bom, resumindo. O Opera. O Opera parece que está quase que nem o Google Chrome, até o pior. Mas, enfim. Como eu falei, varia de cada computador. Navegador. Agora, eu vou falar de navegador, que é o que eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar quem tem computador mais lento ou os vídeos tão lentos, tá? Desde que o drive de vídeo esteja configurado corretamente, né? É para os vídeos funcionarem. Há computador que funciona mesmo com o drive errado. Sem driver. Só que isso varia de cada máquina. Bom, então o programa que eu falo é o antiguíssimo e ainda funcional Netscape Navigator. Bom, claro que eu estou com XP, né? Não vou colocar o Windows 7 em uma máquina desse porte, né? Para ficar lento lá para o cliente. Então vamos lá. O Netscape. O Netscape, só falando no caso assim um pouquinho dele. Quando eu comecei a fazer curso de computação, assim, né? Mexer com o computador em 94. Era ele que a gente mexia. E eu não sei, essa versão é bem antiga, né? Bem antiga sim. Se você baixar ela hoje, vai ser mais civil como abriu rápido, né? Começa por aí. Ela é meio antiga, né? Se você for ver aqui no caso a versão dela é toda em inglês. Não sei se deve ter atualização, né? Alguma coisa para português. Só que eu nem vi isso. Porque assim, eu só indico ele para os clientes para usar vídeo em computadores lentos. Não é regra geral. No novo não precisa, claro. Versão 9, ó. Bem antiga. Olha isso. É 98, 2008. Acho que foi a última atualização dele. Não sei. Tá? Então, vamos lá ver. Vamos ver como que ele roda o vídeo. É incrível como que o Netscape roda legal vídeos do YouTube. Então, eu já deixei pré-memorizado aqui. Eu acho que é esse mesmo. Esse programa, eu vou dar uma pausa aqui, que nem eu fiz com os outros, tá? Ele é bom para vídeo. Só que para outros sites, tipo rede social, entre outros aí, já não é indicado porque ele pode dar... a montagem do site pode ficar meio errada. Então, para computador mais antigo, é indicado ele. Vamos ver como é que ele roda o vídeo. Primeiro em tela menor, ó. Vamos lá. Aí. Deixa eu fechar a propaganda. Até agora não cortou o áudio. Vamos aumentar, que é na hora que aumenta é que pesa. Nos computadores antigos. Então, vamos lá. Aí, deu um corte na hora de aumentar, mas... Isso daí, entre aspas, até normal, né? A máquina é antiga. E está buferizando, ó. Olha lá, ó. Rodando perfeitinho o vídeo, sem corte, ó. Eu vou colocar agora no lugar. Vamos lá. Porque se eu coloco aqui, ó. Esse daqui, ele ainda demorando assim, ele é um pouco mais rápido. Ó. E o bom é que ele não trava. Tem pouquíssimo defeito aí de imagem, né? Quando, às vezes, sobrepõe uma outra. Mas o som fica perfeito, ó. Vou clicar aqui agora, ó. Aí, ó. E aqui já são fotos que eu coloquei depois no final. Se eu voltar ele aqui, ó. Aí, ó. Ele roda legal e não corta o áudio. Quer dizer, dá pra você assistir um filme, largar o mouse pra lá, né? E você poder... É... Desfrutar aí até no seu computadorzinho mais antigo, ó. E já era. Dando um S que eu volto pra tela normal. E ele roda perfeitamente também. Bom, então é isso aí. Fica mais uma dica, tá? Dá um joinha aí no vídeo. E se inscreva-se no canal aí pra receber as atualizações. Bom, gente. Fazendo uma ressalva aí, tá? Eu instalei o Netscape aqui no meu notebook pra falar sobre o Flash Player. Que ele é importante pra rodar vídeo no Netscape. Então, é o seguinte. Como que você faz pra instalar ele? Você vem aqui em cima mesmo. Não precisa de ser em nenhum... É... Nenhum site buscador. Bom, tudo bem. Mas se quiser, no caso, usar o Google, pode usar. E digita Flash Player. E dá um Enter. Eu esqueci do H ali, mas tudo bem. Ele vai corrigir. Bom, você pega o primeiro item aqui. Né? Que mostrar aqui. É importante ficar aí nesse... E nesse link aqui, ó. get.ado.com.br Flash Player. Dá um clique. Certo? Aí ele vai abrir outra aba aqui, né? Com a requisição do link que a gente requeriu ali. Bom, ele vai cair nessa tela aqui. Aí aqui, ele demora um pouco, porque ele vai verificar a versão de qual navegador que eu tô. Bom, sistema operacional, você escolhe o sistema que você vai tá, né? No caso do nosso computador que a gente tava mostrando, seria o Windows XP, né? E a versão é o seguinte. Se eu não me engano, o que dá certo pro Netscape é o do Explorer, tá? Ah, eu não lembro direito, mas se eu não me engano é o do Explorer. Porque quando eu formato o computador de cliente, eu coloco... Eu instalo os Flash Player pro Opera, pro Firefox, é assim, os três. Pra garantir que vai funcionar. E se eu não me engano, o que funciona pro Netscape é o do Explorer. Mas, se não for, é só você voltar aqui, colocar o do Opera. E se não for, colocar o do Firefox. Mas tenta pelo Explorer. Bom, faz o quê? Aí você coloca o Explorer. E você dá um Download Now. Aí ele vai executar o Download do Flash Player para a sua escolha ali, né? Porque nem tem do Netscape. Vocês viram ali que na lista nem mostrou, né? Aí ele vai cair aqui. Você dá um Save File, né? Que é em inglês. Ele não tem nem cor pra Execute, né? Aí ele vai tá aqui. Aí, uma vez aqui, ele vai cair. Você dá dois cliques. Aí ele tá falando que é um arquivo executável, pode causar vírus e tal. Mas nada a ver. É de confiança, você dá um OK. Aí ele vai, né? Aqui, como eu tô com o Windows 8, ele vai pedir, né? O XP, no caso, não pediria nenhuma tela igual a essa. Aí dá um Sim. Posso fechar aqui já no caso. E essa é a tela da instalação do Flash Player para o Explorer, tá? Mas enfim, eu não vou continuar, tá? Mas aí é só esperar concluir, fechar o navegador, o Netscape e usar de novo. Se não funcionar o vídeo, se ele der alguma mensagem em inglês falando de plugin, você volta... Eu vou cancelar aqui, né? Você volta nessa tela aqui, né? Naquela tela anterior, que é você clicar aqui, digitar Flash Player. Aí ele vai cair naquela tela anterior, que era... Deixa eu ver se ele vai carregar rapidinho. Nessa daqui. Seleciona o sistema operacional, que com certeza vai ser o XP, né? Porque é o computador... Bom, depende, né? Quem gostar dele pode colocar em qualquer navegador, qualquer sistema operacional. Escolhe o sistema operacional. E se não tiver funcionado o Dexplorer, você tenta essa Opera End Chromium. Não funcionou? Aí você volta e tenta a do Firefox. É isso aí. Então, é assim que se instala o Flash Player aí para esses navegadores. É isso aí. Valeu por assistir e até a próxima. Tchau.